O caso de hoje foi muito pedido nos comentários e fala sobre o destino misterioso de uma moça de 19 anos que desde 2005 foi envolvida numa história ainda marcada com suspeitas e questões não respondidas. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo tema, desde já pedimos que deixe seu like e que compartilhe nosso conteúdo, principalmente nesses casos, para que assim o vídeo alcance mais gente. Hoje vamos falar do caso Graciane Bandeira. Ao longo de anos ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Essa história se passa em Paissandu, uma cidade no noroeste do estado do Paraná, um município pequeno que segundo estimativas do IBGE de 2019 tem pouco mais de 41 mil habitantes, um local que na época dos fatos era considerado tranquilo e seguro, muita gente inclusive passava noites quentes com janelas abertas e havia quem mesmo permanecesse com as portas abertas. Era lá que em 2005 morava Graciane da Silva Bandeira com sua família. A família de origem humilde que já chegou a morar em um assentamento quando Graciane era criança, com o tempo eles conseguiram ter uma situação melhor, mas a irmã de Graciane conta que mesmo morando em um barraco de lona e com pouco para comer, sua família era feliz, os pais faziam de tudo para que os filhos estivessem sempre alegres e não sentissem o peso das dificuldades que a vida os fazia carregar. Desde pequena, Graciane era uma menina muito sorridente e feliz, muito apegada aos pais e aos irmãos e aliás a família sempre foi muito unida, ela nunca deu muito trabalho para os pais, sempre bastante esperta e segundo sua mãe que nunca foi de se deixar levar pelas pessoas, era muito obediente e tinha noção do quanto seus pais se preocupavam com ela. Pouco antes da época em que tudo aconteceu, já com 19 anos, ela tinha conseguido um emprego como babá onde ela podia então ter o seu próprio dinheiro e conciliava esse trabalho com a escola. Também tinha iniciado um namoro, mas mesmo assim não era de sair muito e nem de passar noites fora de casa, esse é o máximo de informações que foram publicadas sobre ela antes dos fatos que vieram se mostrar ser um mistério que ninguém imaginava que pudesse acontecer. A mãe da Graciane conta que no dia 9 de outubro de 2005, um domingo, aconteceu um almoço em família com também a presença de amigas de Graciane, era uma tarde tranquila como diversas outras. Quando a noite chegou, a mãe foi então dormir, já que nessa época ela tinha que estar no dia seguinte no trabalho às 4 da manhã e ela disse que a filha ficou acordada esperando para ver o namorado que passaria por lá ainda aquela noite. O irmão da Graciane tinha ido a uma festa e chegou em casa por volta das 2 da manhã e foi dormir. Antes ainda do sol nascer, por volta das 3 e meia, Graciete, a mãe, acordou, se preparou para o trabalho, viu os filhos ainda dormindo e quando era 3 e 45 mais ou menos, ela saiu de casa em direção ao seu emprego que ficava em Maringá, a cerca de 15 quilômetros de distância. Nessa data, a Graciane deveria também se encontrar com sua mãe em Maringá, à tarde, para que elas fossem ao banco juntas e também em algumas lojas. Quando chegou o horário, a Graciete estava no local marcado, mas a filha não apareceu por lá. A mãe esperou um tempo até estranhar a demora e começou a ficar preocupada uma vez que a Graciane não costumava perder seus horários, principalmente quando se tratava de ir ao banco, que é um lugar com atendimento ao público em um horário muito específico e também iria fazer compras, o que ela gostava bastante. Com a demora, a mãe começou a pensar que talvez algo na casa onde a Graciane trabalhava como babá poderia ter acontecido e gerado esse atraso. Ela entrou em contato com a mãe da criança e ficou sabendo que naquela data a Graciane não apareceu para cuidar do bebê. Isso soou como um alarme já que ela não tinha falado nada sobre ter algo para fazer que não poderia comparecer no trabalho e ela não era de faltar e nem mesmo tinha avisado àquela família que não poderia estar presente cuidando do filho deles naquele dia. Sem telefone em casa, a mãe tinha como alternativa ligar para a casa de um dos vizinhos próximos para tentar saber se a Graciane estava em casa ou se tinha acontecido alguma coisa até mesmo na própria casa dela que ela ainda não soubesse. Falando com a vizinha da frente, ela conseguiu que essa mulher chamasse o senhor Hilário, o pai da menina, que disse que logo cedo quando ele também saiu para trabalhar no Seasa, a menina estava em casa, mas quando ele voltou no início da tarde ela já não estava mais. Uma outra coisa que a mãe também pensou é que talvez Graciane tivesse ido sem avisar ninguém a um hospital próximo para tirar um gesso que ela tinha colocado no braço algum tempo antes, sendo assim ela pediu que o seu marido fosse até o hospital verificar se a filha estava por lá enquanto ela voltava para casa. Ao chegar em casa, ela soube que Graciane também não tinha ido a esse hospital, a família então começou a procurar por todo o bairro perguntando para vizinhos e estabelecimentos comerciais, já que ali ao redor a maioria das pessoas conhecia Graciane, mas naquela data ninguém tinha visto ela sair de casa, nem mesmo em direção ao caminho do seu trabalho. O namorado da menina afirmou que só tinha falado com ela na noite anterior, sem ter mais onde procurar, a família no mesmo dia foi registrar o desaparecimento na delegacia e para o seu desespero eles foram informados que as buscas oficiais só poderiam acontecer depois de 24 horas que a menina estivesse desaparecida, uma vez que ela já tinha maior idade. Fazendo um parênteses aqui de que essa questão não existe, isso é um mito popular de que é necessário esperar, mas não é verdade, inclusive as primeiras horas são sempre as mais importantes nessas situações. Amanhã ainda conta que policiais chegaram a dizer para ela que talvez Graciane tivesse fugido, ou estava na casa de alguém, ou escolheu viver longe da família, e que logo ela voltaria. Completamente frustrados e sem muitos recursos para fazer uma busca mais abrangente, a família continuou então andando pelo bairro e bairros vizinhos, perguntando, indo em lugares que a menina conhecia, mas sem algo exato em mente que explicasse o acontecido. Ninguém conseguia ver um motivo para que Graciane simplesmente saísse de casa sem avisar ninguém e sem ser vista, o dia teve fim, o último ônibus que chegava na cidade terminou sua rota e Graciane não chegou de nenhum lugar. As investigações da polícia só foram começar durante a madrugada, seria verificada a casa da família, vizinhos seriam questionados, assim como familiares e outras pessoas que tiveram contato com a menina e foi aí que pequenas coisas misteriosas começaram a ser descobertas. No quarto onde Graciane dormia foram identificadas marcas no chão, pegadas feitas por calçados que não pertenciam a ninguém que morava ali, como se alguém incomum ao convívio da família tivesse pisado no quarto. O indício de que poderia ser que alguém entrou na casa e raptou Graciane, havia também no colchão da menina marcas de umidade, como se algum líquido tivesse sido derramado ali, segundo investigações, poderia ser algo que fizesse talvez Graciane ficar desacordada. Diante desses fatos estranhos, a mãe da menina lembrou de uma coisa que chamou a sua atenção pela manhã logo que ela saiu para o trabalho. Ela disse que naquele horário, ainda antes das quatro, quando ela saiu, estava no outro lado da sua rua o filho da vizinha da frente, um rapaz chamado Cleverson. Esse rapaz era usuário de drogas e segundo Graciete usava drogas ali mesmo em frente de sua casa, isso não era segredo para ninguém e como ele passava muitas vezes a noite ali, ela tinha até o seu sono atrapalhado pelo barulho que às vezes ele fazia na rua e isso já tinha sido motivo de ela chamar a atenção dele e de comunicar aos pais dele sobre isso. Então, esse rapaz, logo que ela saiu de casa, interagiu com ela com a intimidade que normalmente ele tinha por ser morador dali desde pequeno e ele perguntou Tia, a senhora já vai trabalhar? Ela respondeu que sim e nesse momento ele estava acompanhado de um outro homem. Ela ainda conta que sentiu nesse momento algo errado com essa pergunta que era um tanto incomum ser feita, mas mesmo com aquela sensação estranha, ela achou que fosse alguma coisa da cabeça dela. Mas agora com a situação da menina sumida, ela começou a pensar que talvez ele tenha alguma relação com o desaparecimento. O pai da menina também contou que quando ele saiu de casa, esse mesmo rapaz estava do outro lado da rua e também puxou conversa com ele, porém como o hilário estava atrasado, ele não deu continuação no papo e foi para o trabalho. Ao mesmo tempo, uma vizinha que soube que Graciane tinha desaparecido, logo foi até a casa dela contar que tinha escutado uma voz feminina pedindo socorro e isso foi logo cedo. Porém, mesmo ouvindo alguém pedindo ajuda, essa mulher achou que não era nada grave e sim uma discussão de um casal que morava por ali e sempre discutia. Ela disse que os gritos pareciam abafados e havia também a voz de um homem pedindo para que a mulher se calasse. Ao mesmo tempo, o irmão da Graciane que estava em casa disse não ter escutado nada, pelo menos em volume suficiente para acordá-lo no quarto ao lado. Quando a polícia foi questionar esse rapaz que morava na casa da frente, o Cleverson, ele se mostrou com o olho roxo e tinha também marcas de arranhões, coisas que pela manhã a mãe da menina não tinha reparado. Segundo ele, essas marcas eram resultado de uma briga que ele teve naquela data, como ele realmente se envolvia em confusões por ser usuário de drogas e muitas vezes estar alterado. Mesmo com esses indícios considerados suspeitos pela família, o rapaz foi liberado pela polícia. A família diz que desde o início, mesmo com esses questionamentos feitos pela polícia, parecia que não havia muito empenho por parte das autoridades, pelo menos na maioria dos que estavam responsáveis pelo caso. Havia um ou outro que se mostrava realmente solícito e disposto a ir atrás de pistas e qualquer informação, mas a maioria parecia apenas estar ali cumprindo um roteiro obrigatório sem muito interesse na história. Sendo assim, a irmã da Graciane resolveu, como pôde, tentar chamar a atenção para o caso. Ela conta que na época mal sabia mexer em computadores e redes sociais, mas pediu ajuda e conseguiu espalhar a imagem da irmã pela internet para quem sabe alguém acabasse dizendo que a viu em algum lugar. Ela também começou a fazer contato com emissoras de rádio e TV para que a ajudassem a divulgar essa história enquanto outros familiares e amigos ainda ajudavam a procurar. Há uma outra coisa que chama também a atenção nesse caso, que é contado pela família em uma entrevista. Segundo eles, certa vez, a Graciane havia se queixado de um homem que a seguia nas ruas por algumas vezes. Ela teria reclamado para seus familiares que esse homem aparecia sempre em uma caminhonete e que ficava a seguindo e que uma vez, quando ele tentou se aproximar demais, por sorte, o namorado da Graciane chegou na hora e esse homem desistiu. Era uma história que até antes do desaparecimento acontecer, todos achavam que seria um possível assediador, mas com o mistério do desaparecimento, criou-se a possibilidade de ele ser, além de um assediador, alguém que pudesse tê-la raptado. Por segui-la, ele deveria saber onde ela morava e poderia estar vigiando já há algum tempo, esperando a melhor oportunidade de se aproximar da casa. Dias se passaram e conforme mais gente tinha contato com a imagem da Graciane, algumas pessoas começaram a dizer para a família que a haviam visto. Vários relatos de que ela estava em cidades diferentes surgiram. A família fazia questão de ir nessas cidades para conferir, muitas vezes sem nem mesmo a ajuda da polícia. A essa altura era trabalhada a possibilidade de sequestro e até tráfico de mulheres. Esse último devido a relatos de que a Graciane teria sido vista em locais onde acontecia prostituição e pelos sinais deixados no quarto de que alguém desconhecido esteve dentro da casa. Desses relatos, alguns chamaram mais a atenção. Um sobre uma suposta chácara onde Graciane teria ficado alguns dias em cativeiro e depois teria sido levada de lá em uma van ou furgão. A família então passou por diversas cidades, visitando boates onde meninas se apresentavam A busca feita pela família dentro das possibilidades deles foi realmente abrangente pelas mais diversas cidades, chegando até mesmo a irem ao Paraguai seguindo relatos de que pessoas supostamente viram Graciane, mas por pelo menos dois anos nada substancial apareceu. É interessante dizer aqui que a família ainda acreditava e acredita que aquele vizinho da frente tenha relação com o caso, uma vez que todos os lugares por onde a menina supostamente teria sido vista coincidiam com cidades em que o pai do Cleverson, o vizinho, teria feito alguma estadia, mas para a polícia aparentemente isso não tem nenhuma relação com o caso. Após esse período, um outro relato chamou bastante a atenção. Uma moça que era da cidade e tinha se envolvido com prostituição, disse à família da Graciane que teve contato com ela em uma boate a qual essa moça tinha ido espontaneamente trabalhar, mas ao ver que ela seria privada da sua liberdade, ela acabou desistindo do trabalho, porém o dono do local não queria deixá-la ir embora, e ela conta que tentou planejar com a Graciane uma fuga desse lugar, porém a Graciane disse que não iria partir, porque a sua família correria risco de vida. Essa moça acabou fugindo da boate, ela ficou um ano escondida até voltar definitivamente para casa. A família foi com um escrivão e um policial até Curitiba para checar o local, porém, por um desentendimento de um dos policiais de Paissandu com os de Curitiba, a polícia de lá não permitiu que as buscas fossem feitas por homens de outra cidade e nem eles mesmo aparentemente fizeram essa verificação para completar ainda mais o desespero da família. Ao voltarem para Paissandu, o policial que acompanhava a família começou a espalhar notícias de que a menina havia sido encontrada. Sendo assim, a família teve que se empenhar em provar que Graciane não tinha aparecido para que o caso não fosse encerrado. Tudo soava como se as autoridades estivessem cansadas de procurar e queriam dar um fim nessa história, mesmo que não tenha nada sido resolvido. E nessa, a informação de que ela estaria nessa boate se perdeu, ficou por isso mesmo. Após muita insistência, o caso foi registrado pela Interpol, foi cadastrado o DNA dos pais de Graciane e para caso ela faça algum atendimento médico ela seja detectada até mesmo em outros países. Passou-se mais algum tempo e então houve uma outra novidade que chama a atenção. Em 2014, uma mulher deu entrada num hospital em Belém do Pará. Ela estava sem memória após sofrer diversos tipos de agressão. Algumas pessoas do hospital, sem ter como identificar essa mulher, começaram a tentar descobrir informações sobre ela. E foi aí que alguém a achou parecida com a Graciane, isso na idade que ela teria 9 anos depois de desaparecida. A irmã dela conta que até se assustou ao ver a foto porque ela também achou bastante semelhante. Porém, como ela estava mais velha, seria necessário ir até o local para então garantir que essa moça do hospital era a Graciane. Quando a família da Graciane chegou nesse hospital para fazer um possível reconhecimento, surpreendentemente, eles foram impedidos de entrar. Após muita insistência, permitiram que a irmã da Graciane entrasse e mesmo assim só deixaram que ela tivesse contato com um assistente social que ao atendê-la com muita rispidez disse que aquela mulher da foto tinha falecido. A família então foi para o IML ainda assim para conferir se era ou não a Graciane. Chegando lá, foi apresentada, segundo a família, uma outra pessoa sem vida que diziam ser a mulher da foto. Mas a irmã da Graciane diz que claramente não era a mesma mulher que ela tinha visto o rosto e que parecia a sua irmã. Eles voltaram ao hospital e receberam novamente a informação de que aquela mulher tinha falecido e era a que eles viram no IML, só que ela tinha ficado diferente porque ela morreu e teve algumas características alteradas. E ainda ouviram que apesar de parecidas, essa mulher não era a Graciane. No entanto, nada mais se soube dessa mulher, nem quem era, nem onde foi enterrada, nem do que faleceu, nenhuma família reconheceu essa moça. A polícia da cidade disse que investigou, mas não descobriu nada, se tornando mais uma questão aberta. Em 2017, o tal vizinho da frente, o Cleverson, foi encontrado morto no Mato Grosso com um tiro. Nunca chegou a ser investigado mais profundamente, mesmo que para a família, ele seja a pessoa que mais tinha indícios de ter relação com o que aconteceu. A mãe, assim como todos os outros parentes, durante todos esses anos, nunca descansou da busca. Mesmo sem muitos recursos para isso, eles pediam contribuições, viajavam atrás de pistas, estiveram por lugares assustadores, segundo eles, principalmente para mulheres, conhecendo as condições mais absurdas que algumas meninas sobrevivem em boates em diversas localidades do Brasil e tendo contato com essa história toda de tráfico de mulheres. Direcionamento esse, que a família ainda acredita que tenha sido o destino de Graciane, assim como até mesmo a Interpol acredita, porque Graciane teria características de mulheres procuradas para esse fim, representando uma típica mulher brasileira, segundo eles. Até o momento, Graciane permanece desaparecida e não se teve nenhuma novidade, quando procuradas, as autoridades passam a informação de que os recursos se esgotaram e o destino de Graciane permanece um verdadeiro mistério. Comente se você é da cidade onde tudo aconteceu, se se lembra desse caso, como foi na época, se ainda se fala sobre ele, pode dizer detalhes que eu acabei não comentando, já que temos que resumir o caso com os fatos mais relevantes. Pode também sugerir outros temas para trazermos para o canal. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais. Obrigado. 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 Obrigado.